Porque ainda no Nordeste Mineiro, uma mulher de 32 anos foi presa por abandono de incapaz. Isso na querida cidade de Malacaxeta. Segundo a polícia, ela é suspeita de trancar o filho de 8 anos dentro de um bar. Peraí. Segundo a polícia, ela é suspeita de trancar o filho de 8 anos dentro de um bar. E sair com os amigos. Vai lá, Fantônia. Pois é, Nicomédias, é isso mesmo. Eu também tive essa mesma preocupação sua de ler o texto várias vezes para entender. Então vamos simplificar. Uma senhora de 38 anos, ela foi presa por abandono de incapaz na cidade de Malacaxeta ontem pela polícia militar, com apoio do conselho tutelar e do pai da criança de 8 anos. Segundo foi apurado, a criança estava trancada dentro de um bar. Na cidade de Malacaxeta. E aí, com o aparelho celular da mãe, ele fez uma ligação para o pai. Ele já estava chorando. E aí ele falou onde é que era. Deu a localização do bar. O pai, antes de ir para o local, acionou a polícia militar, que acionou o conselho tutelar. E aí as autoridades foram até o local. Chegaram lá, encontraram a criança, estabilizaram a criança. E aí vão procurar a mãe. A mãe foi localizada. E aí ela deu a seguinte explicação. Que ela saiu de casa acompanhada do filho de 8 anos e foi para o estabelecimento, o bar. Desse estabelecimento, Nicomedes, ela decidiu acompanhar as pessoas com quem estava para um outro local. Só que ela não poderia levar, ela entendeu que não poderia levar a criança de 8 anos. O que ela fez? Deixou o menino trancado dentro do bar. E para que o menino não se sentisse só, ela deixou o celular. Se você precisar, está aqui o celular. Qualquer coisa você me liga. Passado um certo tempo, o menino ficou apavorado e aí ligou para o pai. Então, por essa razão, Nicomedes, a mulher foi presa por abandono de capaz, conduzida de delegacia. Vai dar as devidas explicações às autoridades, Nicomedes? É. Ah, o menino ligou errado. Ligou errado? Não, ligou certo. Ligou certo para o pai dele. Minha mãe deixou o telefone aqui. Ser para onde que ela foi? Deixa eu ver com o meu pai, porque talvez ele está mais acessível, né? É, não é brinquedo, não. Fantônio, tem muito caso assim, Fantônio. O pessoal tem que começar a denunciar, né? Quem está na vizinhança aí. Pessoa que deixa a criança trancada dentro de casa. Vai curtir balada. Não sei se esse caso aí não, tá? Esse caso aí é outra conversa. Estou falando de forma genérica. É, pessoal que tranca a casa. Às vezes até para ir trabalhar, gente. Não pode deixar a criança sozinha, não. Tem que deixar o maior lá. É o responsável, é assim que funciona. Obrigado, viu, Fantônio. Paz para a Malacacheta. Paz para as nossas crianças também, né?